E aí galera, eu tô aqui com o terceiro dedo cofre né mano, é, às vezes tá alciando né, mas ela é 900, 1500, os FPS tão bem alto né mano. Eu sou da favela, ela é lá do Parkway, eu na rua de terra, ela é na Z4 Dubai, eu não corri na quebra, ela é lá... Tipo, bastante FPS mesmo, na parte dos caras eu vou ficar mais ainda né mano, mas se inscreve no canal aí, já deixa o like né, baixa a textura, se você tiver um PC ruim já baixa a textura né, e então é isso, bora lá pro vídeo. Aí galera, eu voltei aqui né mano, bora pegar nossos itens velho, eu tô meio lerdão pra pegar os itens, tá ligado, mas é isso né, bora rushar velho, tipo se eu tivesse kit rush aqui né, tipo seria total vantagem, porque eu ia conseguir fazer muita coisa, tá ligado. Tá me zoando que o carinha da flecha de trás me salvou, nunca pensei que eu iria falar um negócio desse, que o carinha da flecha me salvou velho. O cara da flecha me salvou galera, no moral, eu ia cair. O cara me salvou. Meu Deus, aí sim, tchau. Bora botar isso aqui ó. Fazer ml de alça. Bora ver se tem algum item aqui, tem. Tem maçã dourada né. Bora matar aqui cara, ali pior que a gente tá sem, tá sem espalho né. Mas não tem problema não, a gente tá com esse cara pra lá né velho. Aí o cara morreu. Boa, eu ia tampar água ali, a gente vai precisar pro carinha morrer, tá ligado. Não, já bora lá aqui nos benefícios né. Mano, o da hora desse testar é que tem um símbolo do, que tem no peito da esquina do coca lá. Aí tem aqui né, também. Muito louco tchau. Mano, acho que a gente vai ter que ir pro fit, né, não tá encontrando ninguém. Opa, espadinha e tem um cara atrás de mim. Agora que eu vi. Carinha bugou, carinha bugou, carinha bugou. Tava só ele. GG galera. GG. Bora lá pra próxima partida. Aí galera, voltei aqui né, bora pegar nossos itens né. Eu tô meio lerdo pra pegar os itens, mano. E eu tô com a habilidade nova né, lançando essa atualização agora, as habilidades né. Tipo, eu tô com a habilidade assassina, que ela é de graça né. Se eu não me engano ela é de graça, cara. Cara, dá as costas pra gente, mano. Que isso, cara. Nem viaja. Tem que ficar de olho, galera. Tem que ficar de olho se tem alguém te olhando. Double sim? Ah, que isso? Ah. Agora você foi. Ah, cara de hack, moleque. Que isso? Nem vou reportar, velho. Nem valha a pena. Caramba, tio. Cara de hackzaço. Deve ser bom né, velho. Ele caiu sozinho só pra zoar. Tipo, ai, eu não caí no morro dela. Mano, deve ser bonzão você cair no voltar, cara. Mas... Bora fazer a MLG aqui, né. Mano, e essa textura do copy tem o... O borbulhinho ali do... Meu... Mentira. Achei que ia acontecer um negócio desse. Achei que o que eu sempre faço com os carinhas ia acontecer comigo. Eu fiquei perdidão, cara. Cês viram? Bora... Bora já focar esse carinha aqui. Vai correr, viadão. Meu deus. O cara me combou, velho. Caiu. Espera que não sei... Ah, ganhei GG. Eu levei um combo aqui. Mas depois eu apliquei outro combo, mano. GG. É a vida, né. Bora. Então, galera. Foi esse o vídeo, né. Espero que vocês tenham gostado da textura do vídeo. A textura muito louca, velho. Se você não percebeu muito... Se você quer ver mais detalhadamente a textura, baixa ela aí, né. Se for baixar, deixa um like aí, né. Pra ajudar, mano. Ah, e vamos fazer um negócio aqui, ó. Ó, ó, ó. Vamos fazer um negócio. Se esse vídeo bater mil likes em um dia, eu vou marcar nos comentários. Quando eu... A hora certinha que eu vou postar. Se bater mil likes em um dia, eu vou mostrar o rosto. Pode crer? Não sei o Jão, mas eu vou. Tipo, eu marro, tá ligado? Bora... Então, já deixa o like. Se inscreve aí no canal, né, mano. Que... Mil likes eu vou mostrar o rosto, beleza? Então, só deixa o like aí. Manda pros amigos, né, mano. Pra chegar mil likes, mas sabe, tem que... Lembrando que tem que ser em um dia, galera. Eu vou marcar certinho. Se chegar em um dia, eu já vou postar um vídeo monstro. Não pode crer? É... Mas se inscreve no canal. Se você chegou atrás desse vídeo, veja outros vídeos, mano. Ah... Os vídeos tops aí no canal, né. Tem muito vídeo da hora. Ah... Nessa partida eu tava meio nilba, né. Tá ligado. Ah... Mas... Se inscreve aí no canal. Chama... Passa o canal pelo menos um amigo. Vai ajudar pra caramba, né, mano. Então é isso. Falou, valeu e foi. Se inscreve aí no canal.